E aí, salve, salve, galera, e são os todos bem-vindos de volta ao canal. E galera, eu gostaria de começar esse vídeo, porque esse tá um vídeo curtinho. Ontem eu postei um vídeo totalmente fora de contexto aí, e esse aqui também tá fora de contexto, porque vocês devem se lembrar que, nas nossas últimas aventuras, a gente parou lá em Jotunheim, né? Não tinha nada a ver com aqui. E aí, no final do ano eu tive alguns problemas aí com a minha plática de captura, eu tive problemas aí com controle também, eu fiquei sem controle, eu tive que arrumar outro, mas... Agora estamos aí tentando voltar, então, as nossas atividades. Se der tudo certo, nós vamos voltar aí pra postar conteúdo diário no canal, igual vocês estão acostumados. E... Como vocês estão vendo, justamente, eu tô completamente fora de contexto por causa disso, porque... Devido aos problemas que eu tive com a minha placa de captura, eu acabei perdendo muito vídeo que eu tinha aqui, porque todos os vídeos que eu ia fazendo, iam saindo todos um pior do que o outro, então, eu acabei perdendo muito conteúdo que eu tinha postado aqui. Então... Eu tive que acabar começando outra gravação aí, como vocês podem ver, eu tô com um outro personagem aqui, né? Começando a gravação completamente do zero aí, hein? Porco! Tive que começar outra gravação aí, completamente do zero aí, pra poder voltar lá nas nossas aventuras, e justamente por conta disso, eu ainda não sei... É o que é que eu vou fazer, eu não sei se... Você precisa clicar conosco aqui. Jura? Dá nada, vamo embora. Justamente agora eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu... Opa! O palhaço, pare de virar a cabeça na hora que eu atiro, mano! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cinco peças! Voltar com as atividades normais Se eu espero chegar Até onde a gente tava Se eu posto outra coisa Se eu vou Colocando as outras gameplays na frente Até chegar no lugar, eu ainda não sei o que eu vou fazer Caso você esteja assistindo esse vídeo aí E quiser palpitar, eu estou Receitando sugestões aí O que vocês acham? Eu espero chegar até no lugar Pra poder voltar a continuar Postando Assassin's Creed Se eu Se eu pego uma outra Parte do jogo Que dá pra mim continuar jogando e depois Quando eu tiver chegado aqui nessa gravação no lugar Eu volto, o que vocês acham? Bom, conto com A colaboração de vocês, igual vocês sempre Têm me ajudado aí Outra coisa que eu queria falar também É que Eu queria agradecer aí também Os inscritos que a gente teve no final do ano No final do ano tivemos novos inscritos aí O canal ganhou mais 5 novos inscritos Então agradeço demais, galera Também teve uma galera aí Que nesse período aí que eu não estou postando nada Teve uma galera aí que estava Foi comentar vídeo antigo Vídeo de mais de um ano atrás Gameplay completa já De faz tempo, então Achei muito legal Vai ver que tá fora ou coa, maluco? Malandrão Opa, perna errada Ó Ah Dá nada não Enfim Então achei muito interessante, sabe O pessoal tá assistindo aí O conteúdo antigo aí do canal Então quer dizer que Isso mostra que não tem conteúdo antigo aqui, né O pessoal Se tiver precisando Se o pessoal estiver jogando aí Vai jogar o que tem aí Então achei isso muito legal Mas é isso, galera Esse vídeo, como eu disse É um vídeo mais curtinho Eu só tô fazendo ele justamente Pra poder explicar pra vocês aí Porque eu sumi E o que eu tô fazendo aí Pra poder voltar as nossas atividades, beleza? Fih, eu tô muito melhor no arco Não sei se vocês se lembram Dos vídeos antigos aí Mas eu era uma negação Atirando com o arco Eu tô muito melhor com o arco Mas enfim Como eu ia dizendo Isso é um vídeo mais curtinho Só pra explicar pra vocês aí O conteúdo sumiço E também pra me continuar Fogando testes aqui Na minha placa de captura Me certificando de que Tá tudo funcionando corretamente Certo? Mas Mesmo sendo um vídeo curtinho Só explicativo aí Não tendo nada a ver com o que A gente tá acostumado a fazer aí Com um bom like de vocês Do mesmo jeito E aquele esquema Se você não é inscrito do canal Chegou aqui por acaso Por favor, eu peço que você se inscreva E assine o sino das notificações aí Pra não ficar perdendo Dos próximos conteúdos, belezinha? Não mais, galera Agradeço demais a todo mundo Que me acompanhou até aqui Fiquem todos muito bem E até o próximo vídeo!